Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta, vim fazer a resenha do tratamento que eu fiz que deu esse resultado aqui no meu cabelo Foi um tratamento baratinho, que você compra em mercado mesmo E eu tô falando de uma máscara de sala online, o preço dela foi R$16,14 aqui Eu tô falando da SOS Bomba de Vitaminas, a máscara hidratante que auxilia no crescimento, saudável, tudo de bom Essa máscara tem uma mistura de vitaminas que acelera, promete acelerar o crescimento natural do cabelo E hoje eu venho fazer a resenha dela pra vocês, falar o que eu achei, qual o resultado que ela deu no meu cabelo e tudo mais E eu espero que vocês gostem Então se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a você se inscrever Aproveite e acesse o sininho aí pra você ativar as notificações do seu canal Toda vez que eu postar, que aí quando eu postar vídeo novo, o YouTube vai e te notifica no seu celular, tá bom? Gente, essa máscara, ela tem vários componentes legais Deixa eu focar um pouco nela, ó Essa máscara aqui, ó, a SOS Bomba De Salon Line A máscara hidratante Ela é totalmente branquinha Super, hiper, mega consistente Como vocês podem ver, ela não derramando o potinho Então vamos lá Essa máscara, ela tem a vitamina A, o whey protein O óleo de rícino, depantenol e a biotina A biotina é a famosa vitamina H Que acelera muito no crescimento saudável dos fios O depantenol é aquela substância super, mega hidratante O whey protein é uma bomba de vitaminas Um conjunto de vitaminas que ajuda específico pra acelerar o crescimento do cabelo, tá? Ela não tem sal e é pra todos os tipos de cabelo Esse pote de 500 gramas custou 16 reais na minha cidade Ela é branquinha, tem um cheiro bem gostoso Cheiro de creme mesmo, de mercado E ela promete hidratar e nutrir, tá? Hidratação ultra profunda, restauração e desembaraço dos fios Gente, essa máscara, ela me surpreendeu bastante Não vou falar aqui no quesito de crescimento Porque eu não usei ela pra testar no crescimento Eu usei ela só pra hidratar mesmo, tá? E eu gostei do resultado O whey protein, como eu falei pra vocês Aqui tá bem mais definido É rico em aminoácidos essenciais Que restauram a fibra capilar danificada, tá? O óleo de rícino Ah, ela tem óleo de rícino Não sei se eu falei pra vocês Falei O óleo de rícino, ele hidrata e combate a queda e a quebra E fortalece, recuperando os fios Além de auxiliar no crescimento Tem a biotina, que eu já falei, tá certinha Ela estimula no crescimento e fortalecimento dos fios E a vitamina A, que fortalece e acelera no crescimento saudável Então assim, todos os componentes que tem nessa máscara Tem a função principal de crescer Acelerar o crescimento do fio, né? Então por isso ela tem o nome de bomba De S.O.S. Bomba O nome dela é S.O.S. Bomba Ela tem aquele tempo de ação rápida De 3 a 5 minutos Dá pra usar no banho, no box Enquanto você tá se saboando E o resultado já é bem legal Eu gostei do resultado dela Porque eu senti hidratação e nutrição Mas ficou um cabelo ao mesmo tempo leve e suave Não deixa cheiro forte no fio Então pra quem tem problema com cheiro Não precisa se preocupar É uma máscara que eu gostei muito Eu já tinha usado o shampoo dessa linha E ela é muito boa também Se você usar todo o kit Ele dá uma acelerada sim No crescimento do seu cabelo, tá? E eu gostei bastante Ó, o resultado foi esse aqui Ele deixa o cabelo bem hidratado Bem brilhoso Como vocês podem ver, ó Fica um brilho bem legal Realça mesmo o brilho do cabelo Quando o cabelo tá precisando de retocar a cor É bom usar esse tratamento Porque ela ativa a cor O cabelo escuro, ela já disfarça bem O resultado eu gostei bastante O que vocês acharam? Eu fiz só umas ondas Só aqui nessas duas mechas de cima Pra dar um volume pro cabelo E ele tá aqui seco ao natural Eu gostei Achei que hidratou, nutriu, ó Não tem cabelo novo Não tem fio espetado pra cima Porque ela nutre mesmo Quando a máscara nutre profundamente Ela não deixa o cabelo aqui arrepiado Aqueles fios novos que estão nascendo, sabe? E eu gostei bastante Salo Line arrasou nessa linha Super indico pra todos os tipos de cabelo O resultado realmente é muito bom Cabelo solto, hidratado Macio, fica muito macio E bem leve Ela não pesa no fio Então quem tem o cabelo fino Ela é super indicada É aquela hidratação e nutrição Que deixa o cabelo soltinho e leve Não tem nenhum peso adicional, tá? Então eu gostei muito desse resultado Desse tratamento Espero que vocês tenham gostado Dessa dica de máscara Eu tenho outras máscaras de Salo Line Pra resenhar pra vocês também E depois eu trago a resenha, tá bom? Vai ter uma resenha mais detalhada dela Lá no blog Porque eu gostei Acho que vale a pena Falar e explicar um pouco mais sobre ela lá E o resultado do cabelo, gente Que vocês acharam, eu amei Achei que ficou muito bem hidratado Muito bem nutrido E no próximo vídeo Vocês vão conferir a resenha Desse suplemento aqui É o Suplevit Mulher Pra cabelos, pele e unhas saudáveis Esse daqui é a primeira vez Que eu tô testando Vocês já haviam me falado Me pedindo resenha dele Então eu tô tomando já tem um tempinho, ó Tô na primeira caixinha Uma caixa vem com 30 cápsulas Tô terminando a primeira cartela Então por isso eu vou gravar hoje pra vocês E vocês vão conferir a resenha Num próximo vídeo Tudo falando sobre esse produto, tá bom? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, dessa resenha Não vai embora sem se inscrever Gostou do vídeo? Gostou das dicas? Deixa aquele like Porque ajuda bastante o canal, tá? Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau